31 de março de 1964, uma data que não pode ser esquecida. Neste dia, há 50 anos, a democracia brasileira sofria um duro golpe. Era o início da ditadura militar que, a pretexto de enfrentar a corrupção e o comunismo, mergulhou a nação em seu período mais sombrio. Raquel era Esther, Delmar Carlos José, nome que adotou a partir de uma carteira de identidade encontrada na rua. A partir dessa carteira, desse documento, eu tomei meu certificado de reservista, colei umas fitas em cima do nome meu próprio e, com a máquina de escrever, eu mesmo falsifiquei. Nos chamados anos de chumbo, o casal, militante de esquerda, viveu na clandestinidade. Teve de mudar de casa várias vezes, quase sempre às pressas e com a roupa do corpo, para fugir da polícia política. Você não podia contar para as pessoas e você vivia desconfiada das pessoas. Qualquer vizinha que fizesse um comentário, você tinha que estar muito alerta. Adrenalina sempre no mais alto nível. E a prisão, naquele momento, era morte. Emílio não escapou. Integrante de uma organização de apoio à luta armada, foi perseguido e ficou preso durante quase um ano. O primeiro mês foi o mais sangrento. Durante as quatro décadas seguintes, ele conta que não conseguia falar sobre o assunto, mas escreveu material que agora pertence à Comissão Nacional da Verdade. E eu dou o nome dos caras, de quem me torturou, quem comandava a tortura. Cerca de 80 mil brasileiros em 21 anos foram presos e torturados. Aqueles que tiveram dinheiro para contratar um advogado e registrar a queixa. Duas décadas de repressão desencadeadas pela ameaça das reformas propostas pelo então presidente João Goulart, tido como comunista. Havia, na verdade, um sentimento de parte da sociedade que achava que o Jango poderia dar algum tipo de golpe. Assustou os militares e já vinha assustando os setores da sociedade que, no fundo, estavam se organizando não só para acabar com a baderna do governo Jango, como se dizia à época, Mas muitos setores, na verdade, civis, fizeram o golpe porque queriam poder para si mesmo. Em 1968, o AI-5 endureceu o regime, com mais prisões, torturas e assassinatos. Alguns não se calaram e parte desses que se calaram ou desapareceram, ou foram torturados, ou foram mortos. Mas era também o momento do chamado milagre econômico. A expansão econômica aconteceu durante os anos mais ferozes da ditadura. Foi o período em que o Brasil mais cresceu e, com o país, a renda média do brasileiro, que passou a consumir mais geladeiras, fogões. A expectativa de vida aumentou bastante e caiu a mortalidade infantil. Dados que parecem sugerir conquistas importantes. Mas não foi bem assim. As conquistas não resistiram à crise dos anos seguintes. Alta do petróleo, inflação que disparou. E com ela, os preços, o desemprego, a pobreza. O Brasil pós-104 é um país mais rico e mais desigual e mais desorganizado. Quando a gente olha para o Brasil hoje, as grandes periferias, nós estamos vendo ali boa parte da herança do regime militar. Ainda não. Ainda não. Ainda não. Ainda não. Obrigado.